O que é que tem lá de na balanhar? Se você não tem lá de na, mostra aí o que quer ver E volta a cinco mil horas Tem lá de lá da verão, no meio da notidão Se não tem lá de novo, se não tem lá de novo Joga só, não, sim, pra cima Tem lá de lá da verão, no meio da notidão Se não tem lá de novo, se não tem lá de novo É o primeiro, eu pego sua latinha e bate o mar na outra Se você não tem lá de novo, se não tem lá de novo Música 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 Música